começando a preparar ativo para o almoço, vou pegar umas verduras e fazer no almoço vou vir aqui no pé de chuchu, pegar o chuchu, ele é um pé de chuchu ainda tá novo mas já tá dando um chuchuzinho já dá pra fazer uma verdurinha aí pra gente comer, vou pegar aqui, vou dar uma colhida aqui no chuchu vou colocar minha vasilha aqui no chão, pegar mais outro vou pegar mais outro aqui e já dá almoço olha colhi três chuchu, esse aqui dá um repogado bom eu vou levar pra fazer, ainda tem um pequenininho aqui que daqui uns dias tá bom daqui uns dois três dias posso voltar pra colher ele tem uns outros mais pequenininhos deixa eu ver se eu vejo aqui um pequenininho pra mostrar pra vocês olha que pequenininho só vai crescer e daqui uns dias eu vim pegar vou aproveitar também, vou passar no pé de giló, pegar uns também que eu vi lá de ló vou passar lá pra pegar então vamos lá só vai ó aqui pessoal é tudo orgânico, eu não passo veneno em nada, é tudo saudável, tudo sadio mesmo o pé está cheio, então eu vou pegar aqui aqui pessoal, eu terminei de fazer minha colheita, colhi três chuchu para o almoço, colhi um monte de geló, está tudo bem verdinho, é tudo orgânico, eu não passo veneno em nada, às vezes você vai comprar uma verdura e você vê tipo esse aqui, que está com esse estrago, gadinho aí do lado, aí você deixa até de comprar fala não vou comprar não, porque está tudo estragado, mas esse estrago aí, isso aí significa que a verdura não tem veneno se fosse uma verdura que tivesse veneno, os bichinhos também não comiam então como tem esse comidinho aí, de besorro, algum besorrinho comeu, é porque não tem veneno então é isso pessoal, então vou levar para o almoço, vou fazer um belo do almoço hoje esse aqui ó, no caso é só você retirar aqui essa parte aqui da comida e o restante ó, está beleza você pode usar ele sim então bora fazer o almoço escutei a galinha gritando por aqui vou dar uma olhada que eu estou achando que é um ninho então vamos vou levar vocês comigo, para nós ver se nós encontra está aqui próximo do chiqueiro, beirando essa batateira vou deixar minha vasilha aqui no chão para ver se eu acho ela gritou por aqui sim debaixo desse pé de bucha olha lá ela olha pessoal está botando aí nesse canto olha a ninhada está até um pouco choca mas eu vou ver se os ovos estão limpos se estiver limpos, eu vou pegar se não tiver, a gente deixa para chocar olha um punhado 3, 6, 9, 10 ovos pelo jeito está tudo limpinho não está choco que quando eles estão chocos eles ficam escorregadios aqui ele não está escorregadios então significa que eu estou é bom deixa eu ver mais outro aqui olha então eu acho que eu posso pegar eles não estão chocos não estão tudo limpinho então eu vou pegar também para levar vou aproveitar a vasilha que eu estava pegando as minhas verduras e vou pôr do lado aqui depois eu vou lavar mesmo então eu vou colocar os ovos aqui no cantinho também vou deixar um lá para a indês para ela voltar a continuar botando vou dar uma fechadinha aqui no ninho para nada achar o ninho dela para comer o ninho dela meus ovos então eu vou tampar novamente ui o ovo caiu aqui continuou tampadinho onde ela vai continuar botando olha o que eu peguei então essa foi a colheita pessoal saí para pegar verdura e acabei pegando ovos também olha que bandeja bonita aproveitei que eu já ia usar mesmo o ovo então eu quebrei três aqui para ver está tudo limpinho então eu vou usar uma sandula vou usar eles e aí e aí nosso almozinho tá pronto então vamos agradecer a Deus antes de comer obrigado pai por esse alimento que está aqui presente nessa mesa obrigado Senhor por todos que estão aí acompanhando o cantinho da Cléo abençoe a mesa de todos que nunca deixe faltar o alimento na mesa de cada um que o Senhor esteja sempre presente na casa deles na vida e na família em tudo que seja deles que o Senhor sempre esteja acompanhando e na minha casa meus amigos meus familiares enfim que o Senhor abençoe a todos em nome do Senhor Jesus amém quero também agradecer a todos vocês que estão sempre no cantinho da Cléo muito obrigado e que Deus abençoe a todos então bora almoçar ficou bom demais obrigado Deus por esse delicioso almoço ficou muito bom chuchu tá tão docinho tá bom viu tá bom então tá bom tá bom Obrigado.